Quando eu comecei na musculação, já contei isso em outros lives e tudo, eu treinava na academia que o Gênero era dono e eu lembro que eu tinha um atleta que competia lá já, na época era bem tipo assim, eu tinha 15 anos de idade e eu lembro que ele tava lá treinando e eu sempre ficava olhando pra ele assim né cara, na época a gente começou lá atrás, não tinha né, você via coisa através de revista ou você via algum atleta que também ia competir, perguntava, só que cara, bodybuilding old school nessa época, mais 20 anos atrás, 15 anos atrás, era muito diferente mano, era os caras fechadas mesmo mano, você não conseguia trocar ideia não mano, você não tinha acesso com os caras, e aí eu lembro que eu ficava olhando só né, só de pá, falou o cara da hora, shape massa, queria ficar que nem esse cara, e o menino, moleque, cheguei na academia um dia e montei um supino com 10 cada lado, tudo felizinho, montei meu 10 ali ó, meu 30 no supino, vai, montei meu 10 e fui pra fazer, nisso ele chegou, tinha uma galera na academia, ele chegou, ela tomou o peso, desmontou assim, falou, vou fazer com esse pezinho de menino, vai fazer flexão em casa, não vai atrapalhar o treino dos outros aqui, e aí todo mundo ficou me olhando assim cara, e rindo né cara, deram risada, e eu, nossa mano, eu era jacuzzi, meu Deus do céu mano, tinha umas roupinhas. Pior que eu nem mano, na hora, na hora na academia, não, na academia mantive a postura, fiquei tipo assim meio de cara, tava com o tenizinho tudo rasgado que eu tinha, nossa senhora mano, que tenizinho, eu tinha umas roupas mano, que velho do céu, tinha grana né velho, umas roupinhas tudo fodidas, eu lembro que eu tinha uma bolsinha da Nike, sabe essas bolsinhas de fio assim ó, tipo que você colocava de cordinha, que eu tinha ganho, daí eu levava uma garrafinha de Gatorade vazia, eu colocava gelatina dentro, e chacoalhava e ia tomando antes de treino, achava que isso ia deixar forte mano, nossa ideia cara, aí eu lembro que eu catei minha garrafinha, botei dentro da bolsa, botei nas costas, disfarcei assim né cara, desci a escadinha e fui embora mano, daí quando eu tava andando assim, indo pra casa, nossa eu chorando de raiva assim, eu falei mano, tipo cara me humilhou né cara, em frente dos outros, tal, mó pilantragem, eu ia falar o que? ia xingar o cara, o cara me arrebentava mano, era um sol a tripa, daí fui indo embora assim, puto assim cara, triste, e eu falei pra mim mesmo, falei, o dia se um dia eu for atleta, eu nunca vou tratar ninguém acima, eu vou ser o cara mais gente boa possível, mais brincalhão, pras pessoas me olharem e saberem, não, esse cara é massa, dá pra eu chegar pra trocar uma ideia com ele, eu posso chegar num lugar, tipo assim, hoje eu vou pra vários lugares, quando não tinha pandemia, a gente tinha pra vários lugares né, pela Growth, e as vezes quando eu antes, no antigo patrocinador, fiz muita presença VIP, era sempre lotado cara, os caras vão lá pra ver, tipo, porque sabem que eu tenho essa, eu vou abraçar, eu vou trocar ideia, eu vou dar atenção, porque eu já sofri uma humilhação de alguém que eu admirava, se eu fosse um cara cabeça fraca, aquilo tinha matado o meu sonho, tipo assim, é que nem um cara chegar um dia pra um atleta que ele se inspira, pede pra tirar uma foto, ou pede alguma coisa assim, o cara sai daqui, mano, você mata o sonho do cara, uma admiração que o cara tem por você, ele vai te odiar, e as vezes o cara até desiste do esporte, então eu falei, quando acontece, quando, se eu um dia for conhecido, for um atleta, eu não vou ser assim, eu vou ser totalmente diferente, e é isso que eu, por isso que eu sou assim cara, por isso que eu sou brincalhão, de zoeiro, qualquer lugar que vocês estiverem, vocês me trombarem, vocês podem ter certeza, podem vir falar comigo, vocês vão ser bem recebidos, nunca vou tratar mal, esse dia até fiquei surpreso, porque um cara me mandou um direct, falando assim, que eu desmereci o amigo dele, e eu falei, mano, mas quem que é esse teu amigo, cara, que eu fiquei curioso, falei, como que eu desmereci ela, você sabe quem que é, lá na Overal, pá, falei, tá, mas quem é amigo do Neno, Neno que faleceu, né, nosso amigo, falei, mano, não sei quem que é, me fala quem é, né, você sabe, ele me xingou, falei, mano, tu vai tomar no cu então, cara, mas você não quer falar quem que é, mano, nunca desmerecer pra mim é você humilhar uma pessoa, eu posso não ter, sei lá, no dia, às vezes eu tava com preparação, sei lá, eu não dei a mesma atenção, pandemia também, né, mano, porque nem quando teve em Campinas o campeonato, teve um cara que comentou que eu não tava lá, que todo mundo, que eu não tirei foto com ninguém, não, não, foi, mas não é, cara, a Jana tava mal aquele dia, você lembra, ela tava desmaiando, cara, ela tava desmaiando, então eu tava muito preocupado com ela, então eu fiquei o tempo inteiro do lado dela, se não tivesse a pandemia, já não tivesse assim, e a Jana é grupo de risco, também não posso ficar me expondo, então eu não fiquei mais ali, mas não é, foi só uma situação, mas todo lugar eu vou sempre tratar bem as pessoas, vou sempre, né, tipo assim, receber bem, cara, por quê? Porque eu não quero que ninguém sinta isso que eu senti, cara, que, tipo assim, chegar, conversar com o cara e o cara, tipo assim, tratar do jeito, você se sente um, mano, você se sente um bosta, mano. Pelo menos quando eu comecei, eu acho, você mesmo que treina mais tempo, vão poder me falar, quando eu comecei no esporte, até as músicas mesmo que falava da parada, falava do bodybuild ser um cara fechado, um cara sozinho, solitário, que vive na escuridão, na caverna, entendeu, ignorante, fedido. Um aban virilha. É. É. Acho que vendia mais essa imagem, né, naquela época do animal. Isso, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu entrei no esporte vendo isso e eu falando, mano, eu tô ferrado nesse meio, porque eu tô longe de ser assim, tá ligado? Eu tomo banho, né? Eu tomo banho, não deixo suco de cu nos bancos. Isso, isso. Então, hoje, hoje realmente, né, tá bem quebrado isso, hoje eu não tenho nada disso. É, é verdade. E sabe o que foi mais doido também, Pacho, depois disso aí? Hoje você viu o Pacho filmando os outros cagando no banheiro. Nossa, nós já vamos falar disso aí. Nós esquecemos disso aí, não. Pacho, olha que doido aí. Aí passou uns anos, né, cara? Isso foi, eu tinha 15, 14, 15 anos. Passaram-se uns anos e eu abri minha loja de suplemento. Não, em 2012. É, 2010. É, 2010. Abri minha loja daí. Era 2012, 13, isso. Em 2013. Que eu já tava conhecido ali na internet. Aí, cara, eu tô na minha loja lá, tava atendendo. Daqui a pouco entra um cara, ele. Tipo, meio gordinho, o shape já tava, não tá, aquelas coisas. Na hora eu reconheci, mano. Quem leva o tapa não esquece, né, pai? Se eu não olhei pra cara dele, eu lembrei, mano. Falei, aquele filho de uma égua, mano. Aí fiquei olhando pra ele assim, mano. Ele entrou e começou a falar comigo e tal. Se eu tinha um minuto, falei, tinha ele que eu soube me apresentar. Ele era representante de uma marca. Nem existe essa marca mais. Ele começou a me mostrar, tá, os produtos. Eu fiquei ali e tal. E eu... Mano, que vontade, mano, de dar um murro na cara dele, que deu no começo. Mano, comecei a dar um pouco, né? Nossa, tem uma raivinha assim, né? Você lembra da mago assim, tá ligado? Só um guspão, só um... Dá uma raivinha, né, quando você lembra dos bagulhos que você se humilhou. No colégio, o moleque que deu aquele bandão na escola pro Zé Caio. Eu tô bem, né? É, ele nunca tomou um bandão. Ele zoava os outros, ele nem que zoava. Mas imagina, você nunca levou um bandão? No colégio? Nunca te zoaram também? Ele já tinha 150 quilos? Ele já nasceu com... Mas assim, você tá no colégio ali, você leva aquele bandão, aquele surdão, pum. E aí você encontra o cara uns anos depois? Nós tomávamos. Nós tomávamos, acorda e parte. Eu sofria bullying no colégio. Ah, você trombou o cara anos depois, dá uma raivinha. Não, mas já encontrei o cara. Não, eu era o capeta, eu era assim. Não, eu já tomei, já tomava. Só que eu revidava no mesmo dia, filho. Não ia pra casa. A gente, o cara que mais me zoava no colégio, Daí um dia, uma ex-namorada minha, tava aqui em Curitiba, Ah, vamos sair e tal, com uma amiga minha. E a menina namorava o cara que me zoava no colégio. Aí chegou, porra, lembra de mim, cara? Você zoava no colégio? Não, cara. Você tá enganado? Não, imagina, cara. Nunca. Eu lembro quando eu entrei, eu vou mudar de ano, assim, né? Começo do ano, eu tinha um moleque na minha série, Chamava o Gabriel também. Porra, o moleque tinha repetido umas três, quatro vezes, entendeu? Falei, porra, ele vai ser rabo, né, mano? Ele vai ser rabo, então não dá pra tentar, né? E porra, eu era loirinho e tudo, As menininhas gostavam de mim, né, cara? Pô, e a menininha que ele gostava lá, começou a me dar ideia. Mano. Que ele gostava, né? É. A menina nem dava ideia pra ele. Ele virou e falou assim, Ah, você, mano, você vai ver na hora do intervalo. Falei, ferrou. Você não tinha feito nada com a menininha? Não tinha feito nada, só uma conversinha. Pô, eu tinha uns sete, oito anos de idade, cara. Mas eu lembro que eu saí com a minha lancheirinha. Lancheirinha, você tinha? Lancheirinha. Minha avó fazia um suco de tangerina dentro de uma pitulinha dessa aqui, ó. Pitulinha. Pitulinha. Você deve ser de Minas Gerais. Você conhece pitulinha? Isso aqui chama pitulinha na minha terra. Cassulinha. Cassulinha. Ela é pitulinha. Então, e ela colocava um pacotinho de tang, de um litro aqui dentro, ó. Nossa. Uma delícia. Devia ficar. Você sobreviveu aí, só tremou. Nossa. Um tang aqui dentro, ó. De um litro. Levava aqui pro colégio, com a minha lancheirinha, com os biscoitinhos. Da Nix. Que caca. Que passatempo era caro, né? Da Nix era o genérico. Pica-pau. Isso. Sentei na porta da diretora. Meu filho, fiquei comendo lá uma semana. Nem curti o intervalo. Comia do moleque. Depois nós viramos amigos, né? E nós ovos outros juntos. Mas eu fiquei cagando. Mas o dia que ele tava lá, eu quis pelo menos uma catarrada, assim. Tá ligado? Uma catarrada, assim. Espirrei sem querer. É, espirrei. Bum. Só que... Ah lá, tem mais um maluco falando pitulinha. Ah, o Arthur. Arthur, lá da minha cidade. Mas aí o que... Só nós falamos pitulinha, mano. Teve um cara que mandou um comentário legal aqui. Imagina uma resenha do Marins com o Faustão. Quase ninguém iria falar. Um monte de gente falou isso. Ele devia ser vereador. Fala pra caralho. Vamos me candidatar um dia. Mas aí eu tava lá falando com... O cara falando pra mim as paradas. E me dando... Mostrando os produtos e tal. Falei, ah, mano. Não quer saber? Eu vou comprar esse cara. Aí comprei o produto dele lá. Comprei e consegui vender na loja lá. Passou um tempo e ele foi vender de novo. Umas quatro vezes que ele foi lá. A gente tava com um amigo já. Ah, Marins, o quê? Daí eu de olho, leio pra caralho. Falei, mano. Vou ter que falar esse bagulho. Eu não consigo. Não aguento ficar. E aí, mano. Sabia que você mudou a minha vida, mano? Falei pra ele. Como assim? Aí eu contei a história pra ele. Cara, esse cara encheu o olho de lágrima assim, mano. Ficou me olhando assim. E eu desculpa. Puta, mano. Nunca imaginei que eu... Puta, eu era um babaca mesmo, cara. Porra, não sei o quê. E aí ele me pediu desculpa, cara. E eu falei, não, cara, tá tudo bem, mano. Hoje eu sou um cara diferente. Um cara, né? Porque eu sofri aquela humilhação lá e eu nunca esqueci, mano. Eu falei, eu nunca vou fazer isso, cara, com ninguém. E hoje a gente tá aqui, você tá me pedindo desculpa, mano. Então tá tudo certo, mano. Que bom. E aí eu fiquei feliz de poder, tipo... Não somos amigos, né, mano? Mas a gente tem uma conversa, não tem nenhum problema nenhum com o cara. Todo mundo falando pitulinho. E aí